Há 20 anos saía um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, no mínimo top 3 ou top 5, vai em qualquer lista de respeito. Esse filme não vai ser superado tão cedo, muito antes de multiversos e piadinhas autorreferentes o tempo inteiro, cenas pós-créditos, vilões unidimensionais que querem destruir o mundo porque sim. O que mais? Aquele feixe de luz azul no final com alienígenas voando e eles não têm personalidade para que nossos heróis possam matar. Enfim, muito antes de tudo isso, um cara chamado Sam Raimi acertou em cheio. Eu vou chegar lá. Quem patrocinou este vídeo foi o Carlos Henrique Duarte, que manda o alô da vez para ele mesmo, só que 20 anos atrás, quando ele era uma criança e foi impactado pelo filme de hoje no cinema. Abre aspas, em homenagem ao mês das crianças e lembrando de um tempo onde as coisas eram mais simples. Bonito. Gostei. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Homem-Aranha 2 Peter Parker luta para encontrar o sentido das coisas, enquanto um cientista descontrolado ameaça a segurança da cidade com o seu experimento de fusão nuclear. A direção é do Sam Raimi, que fez o primeiro filme, ele fez a trilogia Evil Dead, é um baita diretor. E aqui ele faz tudo certo. O primeiro acerto é entender que para qualquer espetáculo visual que você possa oferecer para o público, o que vai deixar as pessoas investidas é o que está em jogo. Essa é uma história muito pessoal, mérito também, claro, do roteiro do Steve Ditko e do Alfred Goh. Por exemplo, a primeira vez que ele enfrenta o Doc Ock, a tia May está em perigo, ainda mais com aqueles tentáculos metálicos. Então ele sobe em cima de um prédio com ela, solta e ela cai com um guarda-chuvinha. Toda aquela coisa deixa a sequência que já é muito boa, já é muito bem dirigida, mil vezes mais tensa. Na segunda vez que os dois cruzam caminhos, ele leva a Mary Jane, então ele é uma ameaça constante que está sempre mexendo nas coisas mais importantes da vida do nosso herói. Aliás, é o único momento do filme onde o CGI está realmente ruim, ele sai com ela, parece The Sims. Outro exemplo é a luta em cima do trem, que é uma das mais legais do gênero. 20 anos se passaram e eles ainda não conseguiram fazer algo mais puro no sentido de momento herói versus vilão. E durante essa sequência, vários civis estão em perigo, é inclusive o que faz com que o Homem-Aranha perca essa luta. Porque ele não pode só enfrentar o Doc Ock, ele tem que salvar a vida de um monte de pessoas, inclusive evitar que o próprio trem caia. Então o Sam Raimi dirige as sequências de ação muito bem, mas sempre lembrando de colocar um elemento pessoal. Isso faz toda a diferença. O segundo acerto aqui é entender como fazer humor sem quebrar o filme. Vocês lembram do bom e velho alívio cômico? Quando bem feito, é super eficiente e tem aqui e funciona. É o personagem do J.K. Simmons. Ele tem aquele jeitão engraçado, aquele relacionamento meio que de amor e ódio com o Homem-Aranha, o Peter Parker pede para receber um adiantamento, ele começa a rir. Ele está engraçadinho, mas não atrapalha o tom geral do filme. É assim que se faz. As piadinhas têm hora e lugar. Até quando o Peter Parker faz uma piadinha lá no elevador, falando que o uniforme coça um pouco, tem hora e lugar. Se fosse hoje em dia, por exemplo, na hora que ele está lá se sacrificando no trem, com as teias segurando, quase morrendo, ele ia parar e fala assim, eu vou sentir isso amanhã. Sabe alguma bobagem assim? Então o diretor nunca quebra o tom, ele nunca diminui a importância de certos momentos. O terceiro acerto aqui é a maneira como o protagonista luta entre a escolha e a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Ele passa mais da metade do filme perdendo tudo e sendo injustamente criticado no processo. Ele começa sendo demitido porque não conseguiu entregar a pizza a tempo. É disparado o super-herói mais relacionável. O Batman, por exemplo, que também é humano e não tem poderes, é um bilionário, então fica difícil se colocar no lugar dele. Ele não consegue entrar para ver a peça da amiga, ele vê o sofrimento da tia May e não consegue fazer nada a respeito. Ele deve o dinheiro do aluguel, o professor da faculdade fala que ele é preguiçoso, sendo que ele está se matando para conseguir fazer tudo. E chega um ponto que é tão sufocante que ele perde os poderes. É uma coisa psicossomática muito legal e que faz todo o sentido do mundo. É um roteiro muito coeso. Aliás, é uma bela cena, parece tirada de uma página de um quadrinho mesmo, ele andando e a roupa ficando no lixo e ele deixando essa vida para trás. E você sente o alívio que é para o personagem viver uma vida comum, a musiquinha que entra também é muito boa, mesmo ele tendo que ignorar certas coisas. Tem uma cena que ele vê um cara apanhando lá e não faz nada, que é um momento forte. Mas não é mais o que o personagem quer da vida e a gente precisa respeitar isso. É um personagem muito humano. É só quando ele escolhe ser o Homem-Aranha e não exclusivamente por um sentimento de dever, que os poderes voltam. O quarto acerto do filme é saber recompensar o público. Ele não precisa mais perder tempo com a história de origem e como ele virou Homem-Aranha, nada disso, o primeiro vilão já veio, já foi. Ao contrário do que a Marvel faria hoje, por exemplo, de guardar um monte de coisa legal para cinco filmes no futuro, aqui a identidade dele é revelada quatro vezes e todas são sensacionais. Tem a cena do trem onde todo mundo vê que ele é apenas um garoto, um adolescente. Tem um cara que fala, nossa, ele tem a idade do meu filho. É um momento muito forte porque em poucos outros filmes você vê o relacionamento entre o herói e a cidade, e o ambiente e as pessoas. Quando ele deixa de ser Homem-Aranha, você vê o peso que isso tem na cidade, quando ele volta também. E aquele é um momento onde todo o peng que ele passou no filme meio que sai das costas dele, pelo menos no ponto de vista da percepção pública que ele tem. A segunda vez é quando o Harry descobre que ele é o amigo dele, o Peter Parker, e a reação dele com a faca lá é muito boa. A terceira é quando o Doc Ock descobre que ele é o Peter Parker, e o jeitinho que ele fala, Peter Parker, brilliant but lazy. Ele tem um momento tão bom porque o personagem tá piradaço naquela hora. E a quarta revelação é quando a Mary Jane descobre, e de novo, é uma reação muito boa porque, mesmo sem falar nada, ela tá dizendo, nossa senhora, mas faz tanto sentido, tem tanta coisa explicada agora, e você sente a mesma coisa. A trilha sonora do Danny Elfman é perfeita. Ele fez Beetlejuice, ele fez Batman, que é outro caso onde a musicalidade transmite exatamente a essência daquele herói. aqui complementa impecavelmente os momentos de triunfo e heroísmo do protagonista, mas também o seu drama pessoal. A fluidez da música, quando ele tá lá, pendurando nos prédios, aquilo nunca foi duplicado, aquilo nunca foi feito melhor, mesmo com os avanços de tecnologia. E os últimos dois acertos do filme, que deveriam ser obrigatórios pra qualquer produção do gênero, mas não são, são A, um bom vilão, e B, personagens secundários bem desenvolvidos. Então, vamos falar do elenco. O Tobey Maguire faz o herói mais relacionável de todos. Tudo aqui é muito pessoal, a exaustão que ele passa, o estresse, tem uma cena que o diretor, o professor da faculdade tá falando coisas pra ele, ele tá assim, ele tá em 300 lugares, menos ali são tantos problemas acumulados, você realmente sente por ele. A culpa que ele carrega, a vulnerabilidade, isso é muito legal, mesmo sendo um cara forte, com poderes, ele pode perfeitamente apanhar a morrer, e o fato dele perder os poderes, dá uma camada adicional de vulnerabilidade. O Alfred Molina faz um dos meus vilões preferidos dentro do gênero, aliás, a apresentação dele como vilão, quando os tentáculos saem, é uma coisa bem de filme de horror, e é muito marcante. Ele tem camadas, a motivação dele faz sentido, ele tem momentos genuínos de reflexão, é violento, é imponente, as interações dele com o Homem-Aranha são muito carregadas de tensão emocional, a transição de mentor pra adversário é muito bem feita, e aqueles tentáculos são muito legais, o diretor usou efeitos práticos nos planos médios, então, tem coisa de making of, isso faz diferença, pessoal, se fosse tudo CGI, não teria o mesmo peso. A Kirsten Dunst também tá ótima, você vê a frustração dela com o Peter Parker crescendo, ela sabe que ele a ama, mesmo ele negando, mas ela não consegue entender qual o problema desse cara, porque ele não consegue se comunicar comigo. É por isso que quando ela finalmente descobre lá no final, é um momento de pura satisfação pro espectador. O James Franco fazendo o Harry tá intenso, eu gosto do conflito do personagem entre a amizade que ele sente pelo Peter e a raiva, o sentimento de traição por ele tirar foto, na cabeça dele, né, tirar foto do Homem-Aranha e tal, também é outro momento muito marcante da revelação. E tem a Rosemary Harris fazendo a Tia May mais clássica do cinema, nada contra a Tia May, jovem, gostosona, mas eu penso na Tia May e imagino ela, assim, né, naquele jeitinho. Tem uma cena quando ele fala o lance do tio Ben que ela afasta a mão, que é muito triste, e é o diálogo dela que começa a trazer o Homem-Aranha de volta. Pra não falarem que eu tô com muita boa vontade com o filme e não enxergo problemas, tem algumas coisinhas que me incomodam. Uma são os diálogos científicos. Em momento algum eu cumpri a ideia do Doc Oxum, um gênio, e do Homem-Aranha, também do Peter Parker, ser outro gênio quando os dois tão lá conversando. Demora que ele fala uma coisa e o outro se impressiona, mas ele fala o básico do Ben, ele fala, então você vai usar isso para fazer a reação do Fusion Reaction, não sei o quê. E o cara, oh, temos um gênio aqui, você, temos? Mas temos mesmo? E outra, é uma cena que não faz sentido. A cena é muito boa, ele tá indo atrás do Peter Parker porque ele quer descobrir onde o Homem-Aranha está. Ele tá lá trocando uma ideia com a Mary Jane, chega um carro, aliás, eu acho que talvez seja a minha cena preferida que envolve esse sexto sentido, né, que o Homem-Aranha tem. Mas, em termos de lógica, o Doc Ock não sabia ainda que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Então, ele jogando um carro em cima de um civil, ele vai matar aquele cara. Então, se ele mata o Peter Parker, como ele vai extrair a informação necessária? É uma poesia que sempre fica meio, sei lá. Homem-Aranha 2 é um filme de super-herói feito da maneira certa. Os temas de identidade, escolha, responsabilidade e sacrifício ressoam muito bem e você se importa com todas as pessoas envolvidas. Nota. Carlos, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.